O Tribunal de Contas do Estado impulsou o novo conselheiro, Alexandre Postal, nomeado pelo governador José Ivo Sartori, para o cargo vago com o falecimento de Adroaldo Loureiro em fevereiro deste ano. Assim o órgão de aconselhar a melhor maneira da administração e do gasto do dinheiro público e o combate à desonocidade, à corrupção, corrupção do dinheiro da população. Reativar o Mercosul foi tema da reunião do governador José Ivo Sartori com o ministro das Relações Exteriores, José Serra, em Brasília. Sartori manifestou a intenção de promover uma missão argentina para restabelecer o diálogo com autoridades do país vizinho. Odacir Klein é o novo presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. O governador José Ivo Sartori participou da cerimônia realizada na sede do banco, em Porto Alegre. Estar na direção de uma instituição financeira de desenvolvimento com a oportunidade de ajudar na geração de emprego tão necessário no desenvolvimento é algo muito importante e gratificante. A diretoria da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul foi recebida pelo governador José Ivo Sartori no Palácio Piratini. O encontro tratou das demandas da infraestrutura na região serrana do Rio Grande do Sul. Um total de 665 cobertores foi arrecadado no leilão solidário da campanha do Agasalho 2016. O evento leiloou peças de roupas doadas por 25 pessoas do meio artístico, cultural, esportivo e político. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, visitou os municípios de Venancio Ares e Santa Cruz do Sul, onde conheceu a cadeia produtiva do fumo e debateu as demandas do setor com os produtores. Eu sou favorável a esse tipo de atividade porque ela tem responsabilidade social, ambiental, gera emprego, gera renda, não existe o meio ambiente. O resgate de dois convênios entre o governo do Estado e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística foi discutido na audiência entre o governador José Ivo Sartori e o presidente do IBGE, Paulo Rabelo de Castro. Na área estatística, no reforço, a Fundação de Economia Estatística, a FEE, que tem um quadro de pessoal fabuloso e que faz as estatísticas, as chamadas contas estaduais, importantíssimas, fundamentais para o planejamento do Estado. E o convênio cartográfico, por quê? Prefeitos têm problemas de demarcação de limites municipais, fronteiras entre os diversos municípios. O governo estadual anunciou o ingresso no Supremo Tribunal Federal com ação direta de inconstitucionalidade para impugnar as leis estaduais que dispõem sobre a recomposição dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa. Ingressamos com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, impugnando as leis que dispõem sobre a recomposição dos salários dos servidores do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Assembleia Legislativa. Mas era o que nos cabia, como gestor, respeitamos a opinião dos outros, a posição que os outros, mas nós não poderíamos tomar uma atitude que não fosse essa. A prorrogação do saque do abono salarial PISPA-ZEP referente ao ano base 2014 para os trabalhadores do Rio Grande do Sul foi assinada em solenidade no Palácio Piratini, pelo ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, na presença do governador José Ibu Sartori e do secretário do Trabalho e do Desenvolvimento Social, Catarina Paladini. Mais de 97 mil gaúchos e gaúchas têm esse direito. Por óbvio, teriam perdido em julho, por ter perdido o lapso temporal, ter perdido o prazo, e foi uma ação muito rápida a nossa, da secretaria, junto ao Ministério, e por óbvio, com a sensibilidade do ministro Ronaldo Nogueira, gaúcho, ministro Ronaldo Nogueira, que conseguiu viabilizar e prorrogar da data de 28 de julho a 31 de agosto. O lançamento estadual da quinta edição do Festival Nacional da Massa ocorreu no Galpão Crioulo, no Palácio Piratini, em Porto Alegre. A Fê na Massa ocorre no Centro Histórico de Antônio Prado, no mês de outubro. Música Música Legenda por Sônia Ruberti